Por favor, me fala. Falou alguma coisa. Você lembra dos meus filhos, Juju, Emílio? Yeah. Tava contando aqui pra galera a conversa que eu tive com o seu noivo. A Luz Maria não gosta de uma mãe de mim. Ela não gosta de mim, não adianta. Uma maneira assim de ver se você ficava com ciúmes mesmo. Foi um teste. Homem é muito burro mesmo, né? Eu não preciso ir embora daqui. Eu preciso... Ai! Ai! Cê se machucou? Silvestre, ajuda aqui. Cê tá botando fogo no presente que a Noemi te deu, mamãe? Olha, mas é... Você caiu? Eu ganhei, sim. Eu posso andar? Pode. Eu posso andar? É claro que pode. Podia ter pego fogo no apartamento inteiro. Prefiro, prefiro. Me perdoa, me perdoa. Eu te amo, Ceci, eu te amo. Carinha de... Eu te amo, Ceci, eu te amo. Essence, eu te amo, Ai tem a Underground. E eu te amo, Al noemi te amo. Abertura